Oh yeah! Caraca, a boca tá miserável. Ah, Rito, concentra aí, nascemos no lado oposto onde estavam aqueles players que mataram. Onde estavam os players que nos mataram. Mano, esse ping de 250 vai ser difícil. Ah, entrou no servidor brasileiro. Ah, verdade. Coitado do Ritoque. Tô no trem. Ok, quem tá com vinho de 12? Eu sou eu. Eu tô com cartola leves, alguém bota no gama, hein. Eu vou entrar no campo minado aqui. Que que tá de mozinho? Ah, eu tô no trem, vocês tão aonde? Tão atrás de você aqui. Na frente do trem. M700 sem alça e sem massa de... Veja o que Deus quiser. Pera aí, olha pra mim, olha pra mim, vem cá, olha pra mim. Canhão sem mira. Nome do Pai, Espírito Santo também. Vai com Deus, senhor. É, ó o cara, tá de capacete, ó. Canhão de mão sem mira. Eita, esse bonde de esquerda. Mano, 250 de ping no server BR. Não sabia que ia entrar no server BR, Toque. Perdoe. Prontos? Quit. Quem ia imaginar que o server BR ia funcionar, né mano? Pior que tava funcionando no último patch. Esquerda livre. Direita livre. Opa. Ok. Vamos... Vamos seguir... Pera um pouquinho pra vocês me localizar aqui. Tô seguindo, tô seguindo, vai. Vai que eu tô seguindo. Pfff. Tô seguindo a trilha do loot. Ele aponta? Temos que seguir pra lá, senhor. Pera, quanto tempo de mapa? Quarenta. Vinte minutos só que rolou. Essa direção. Então, os caras devem tá chegando aqui ainda. Marcelo, você tá vendo ali o domo? Sim. Do lado op... Fazendo uma reta perpendicular ao domo, naquela direção... Mano, ele tá com um lag absurdo. Tem umas... Uns campos lá, umas casas, que nem uns bunkers. Pode ser que tenha lá. Pera, pera. As distrações. É diferente. Sim. Não. É. Pra mim é... Óbvio que é diferente das outras. Onde é que são essas distrações? Ah, mas tá aí em Armored Train também, pelo que tá dizendo aqui. Ah. Não, a gente pode... Todo mundo pode estar aí no train. É. E tinha Pipe, Sewer, Manhole... Scares, né? Tinha... Tinha um... Tinha Hole in the Wall. Alguma coisa Hole in the Wall aqui, cara. Dá uma olhada. O Hole in the Wall é do lado... É literalmente no lado inverso que a gente tá. É na outra ponta do mapa. Então... Mas não tem... Hole in the fence... Hole in the fence by the mountains. Deve ser? É, isso aí. Mais ou menos tem mais. É do outro lado do mapa. Cadê, guys? Saíram já? É, vamos. Direito ok. Frente ok. Senhores, ponto 50 ali na frente, viu? Inclusive tá olhando pra nós. É. Então vai por fora. Tô indo pra esquerda, por cima. Tá. Vocês estão por dentro, né? Marcelo, tá aqui? Tá do outro lado. Beleza. Continua seguindo reto. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Dá pra descer subsolo aqui, ó. Cara, o subsolo é um... É... É um outro mapa. É um U. O subsolo é um U. Vai sair na outra porta lá. Entendi. São vocês aqui. Ah, tá. Marcelo, eu te perdi. Visual. É, mano. Uma hora nesse mapa, tipo assim, você vai... Você joga na parte de cima do mapa ou na parte de baixo, mano. Os dois não dá. É. Tem que escolher. Exatamente. Caralho, dá pra... Entendeu? Não quebrou? Negativo. Ó, a extração é pra lá, senhores. O que eu falei é pra lá. Naqueles montanhas ali. Só que pra mim não tá marcando. Ó, mais munição. Munição BP de AK aqui. Munição BP de AK. Munição melhor. Ó. Vamos mover nesse prédio aqui? Vamos mover em prédio aqui à direita, ó. Vamos lá. Nesse prédio aqui. À direita, né? Tá. Vamo lá. Mano, se eu ver alguém eu não vou atirar. Vou falar pra vocês primeiro porque eu tô lagado. É. Tá bem, tá bem. Pra esquerda o prédio, senhores. Vamo lá. Alpha dando cobertura. Bravo móvel. Hitok e Douglas move lá pra caminhão. Vai lá. Tô vendo. Só segui o Douglas Hitok. Não, eu tô na frente. Outro lado, lá pra onde ele tá indo. Pra onde ele tá indo. Marca que eu tô nas costas. Posição. Posição. Santíssima Trindade. Vamo. Pra quem gosta do estilo assassins eu acho que achou também. Muito bom. Stack, vamo entrar no primeiro prédio. Vamo, tamo indo pra onde? Vamo pra cá. Primeiro prédio. Vamo ver o que tem aqui. Cês viram que esses prédios tem umas pinturas, né? De... De xadrez. De xadrez. De xadrez. De xadrez, né? Vamo dividir. Vai você e Marcelo aí, eu e Douglas vamo aqui. Vem aqui, Douglas. Pronto, Marcelo. Deck. O que é isso? De xadrez. Aqui. Um... De xadrez. Regrupo aqui, tem caixa importante. Se achar chave alguma coisa, avisa onde achou. Beleza. Arma boa aqui, Marcelo. Tirar as barracas. Ah, sobe telhado, tá? Telhado é a checkar. Marcelo, pega. Ninguém discute, abre e pega. Vai. O que você tá comendo aí? Achei, massa. E vocês? Não. Eu tô de frente pro helicóptero, perdão, onde a gente morreu, tá ligado? Tá. Uhum. É no prédio da frente do helicóptero, ou seja, do lado do que vocês estão aí. Vem. Você está ok? É no último prédio na linha onde vocês estão. Na real, se vocês subirem no telhado dessa casa que vocês estão, dá pra vocês entrarem pelo terceiro andar do prédio. Por fora. Positivo, nós vamos subir. Subindo, amor. Não tem nada. Onde que sobe aqui? Tá aqui comigo, Douglas? Sim. Portas abertas, Marcelo. Outra caixa. Precisava de uma outra arma, cara. Que arma que você tá? Uma 12, mas o Marcelo já tá com uma AK aqui. Ah, mano. Então pega a minha ADAR, mano. Me dá a 12. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, Predador. Eu tô com lag. A 12 vai ser melhor pra mim. Tá, então quando a gente se encontrar de novo... Aqui é o... Escaviteiro? Direito. Vamos rápido. Esquerdo, ok, Marcelo? Falha um com o meu. Último quarto, ok. Alguém passou aqui, já tá todas as portas abertas. Achei uma chave. Tá ok, Marcelo? Positivo. Vamos subir. A gente pode fazer o seguinte. Se vocês estão entrando... Estamos no topo agora. Terraço. Tá. Você tá com que arma, o Dolores? Tô de AK. Tiro de trás onde viemos. Direção de onde viemos. Achei uma K315. Cadê o Retalk? Voltei pra porta onde a gente entrou. É, já vou usar ela, Marcelo. Você já usou, Marcelo? Eu tenho... É, não off-line. Ah, vai lá. Tô de celular. Bravo, tudo certo, hein? Tranquilo. Só tomando um... Um leitinho de... Um búfalo aqui. Visual no helicóptero, o Retalky. Visual no helicóptero. Vocês estão por cima? Vocês querem voltar pra ver esses tiros aí? Provavelmente esses tiros é o cara que atirou aí antes. Vocês estão aí na rua, né? Estamos na rua, voltamos... Vocês regrupam no prédio aqui. Sobe aqui nesse prédio que a gente tá. É o mesmo que vocês estavam antes? É, o mesmo. Só subir e estamos peleando. Vocês tem que dar umas voltas aí pra achar o lugar que sobe, tá? O que tem? Tem o quê? A entrada. ... Nada aí, Marcelo? Negativo. Quem pulou aí, metal? Tô vendo o player. Desde o contêiner vermelho, tá vindo pra nós. À esquerda. Vocês tão fora da casa? Sim, lá... Da onde a gente veio? Da onde a gente veio? O cara tá nas madeiras ali, no silo redondo. Dá um... Tá em cima. 50 metros. Já viu, já viu. Negativo, não tem ângulo pra chegar lá. Não tem ângulo? Foi pra direita. Você tá brincando que não tem ângulo? Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! É vocês mesmo, mano! Tá bem? Tô vendo. Agora começou a sentar aqui. Vocês estão bem? Tudo bem. Estamos de boa. Beleza. Vamos sair por aqui. Concentre. Pera, pera. A gente tem que pegar a sua esquerda. A gente tem que pegar a sua esquerda. Ah. Você queria jogar. Ah. A gente tem que pegar a sua esquerda aqui e voltar pro trem, que ele tá indo pro trem. Ele tá indo pro trem, certo? É. Ele veio de lá, mas ele voltou. Tá cortando um pouco pra... É, tá. Tá ruim pra ele. Ele voltou... Ele veio de lá, mas ele voltou. Pô, ele foi dar a volta por trás ali. Pode descer pra onde a gente entrou e voltar lá atrás. Desce pra onde a gente entrou e eu vou com o Marcelo por fora aqui. Vem. Vamo lá, Marcelo. Tec. Ah, chegamos juntos. Eu só atirei porque ele me viu, mano. Não, não tem problema. Tô quase certeza que ele me viu. Bom, vamo voltar pro trem, então. Já que a festa é no trem, vamo voltar pro trem. Vamo ver o que que... Só que tem que fugir. Ele tá no trem, ele tá no trem, tá no trem, tá no trem. Ah, tá batendo no negócio. Não vi, Douglas. Tá à direita aquele sonel redondo ali, sabe? Contêino vermelho aqui? À direita. Aham. Vagão vermelho. Ele tá na frente. Tá na frente. Não dá a volta, Marcelo. Por onde a gente pulou? Por onde a gente pulou ali que tem as madeiras. Só correndo. Vem nós daí. Nossa granada vai ver a gente, Marcelo. Se prepara. Tá rápido. Move aí, Marcelo. Cobrindo. Move. Movendo. Lançou o retoque pra lá? Passei pra esquerda. Tomei. De trás. Boa. Muito boa. Que houve? Tem outro pistadinha. Peguei o cara, Marcelo. Sim, sim. Peguei um player aqui. Boa. Vim pra você. Pistola. Ah, você tá vivo? Tem outro ali em cima. Em cima onde? Em cima onde? Em cima do outro prédio aqui, onde tem uma .50. Sim. Consegue mover, Marcelo? Tô bem zoado, mas consigo, movendo. Chegando. É o retoque. Uhum. Joga um sprint aí, por favor, retoque. Seis horas. Não, retoque. Pro outro lado, pro outro lado. Tô indo pra vocês aí. Aí, bandagem de sprint. Joguei. Não. Não sobe aqui, senhores. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mandagem de sprint. Alguém precisa de item de cura. Tem aqui também. É. Joguei dois AI2 aí também no chão. Valeu, retoque. Pessoal do AI2. A gente tem que ir pra esquerda lá, mano. Pegar aquele e o sec lá. Move direita, Marcelo. Esqueve aqui, cuidado, hein. Esqueve amigo, amigo. Direita clear, move. Tô com você, tô com você. Ai, parece que é bem novo. Dá pra subir, Kai? É. Dá, dá pra subir. Como que o cara subiu aqui, caralho? Aqui? Aqui, pô. Aqui, gente. Na frente. Ah, ele tá do outro lado. Na frente. Não é a direita. Tem um cara sim. Tem um cara sim. Tem um cara sim. Tá dentro. No terceiro andar. No último andar. Tá lá pra frente. Pra frente. Granada. Granada. Eu tô em cima na entrada, guys. Na entrada. Vem na entrada onde a gente saiu. Vai, rápido. Entrando. Aqui em cima. Aí em cima. Volta. Na entrada. Sobe pela... Marcelo, tá bem? Mano, na entrada, guys. Você tá morto, Hitok? Ah, tá no frente. Não estava antes. É, mano. Tá subindo. Eu subi, mano. Tá cortando bastante, cara. É, tá cortando muito, Hitok. Ah, não sei. Foi mal. Mas tá morto ou não? Não. Quero explicar a vocês como sobe. Antes que o cara me mate. Voltou pra entrada? Aqui, olha pra cima. Estamos na entrada. Ah, ok. Sobe nesse ferro aí, ó. Mas o cara tá mirando bem aqui. Pera, pera, pera. Quando você subir, tem uma janela. Eu tenho granada também. Então taca, taca... Ó. Taca nessa direção aqui, ó. Aqui. Isso, isso, isso. Boa. Foi certinho, moleque. Caralho. Lá dentro, lá dentro. Tá lá dentro. Vai, Marcelo, move. Sobe, sobe, sobe. Vai pra direita, vai pra direita. Não dá pra não passar. Sobe e pula pra direita. Ô, Brando, eu vou comigo. Tô no prédio. Vai, vai. Avança. Tem outro na esquerda. Tô sem munição. Vou pegar ele. Flash. Tomou muito tiro. Fleta dentro. Me matei pra dentro. Morri. Caralho. Tá cego, hein. Taquei flash. Tô sem munição, cara. Tô fora, tô fora. Tá na direita aqui, ó. Tá bom munição. Matei, batido, batido, batido. Vai dar uma facada, irmão. Cara, tô sem munição. Ó, aqui é o... Tem mais um, eu acho, né? Totoque, pega aqui. Tem, tem mais... Tem dois, acho. Totoque, pega aqui, ó. Pera, pera, pera. Relaxa, 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 relaxa. Vai, Douglas. Tô com você. Preciso de munição, preciso de munição. Pega, 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 pega. Pega, pega. Me arma. Sobe boneca. Sobe boneca. Vai. O que você tá passando? Facaxado. Acho que não, acho que não. Acho que era ele, mano. Era só ele, era só um. Puta merda, muito boa, pessoal. Tá bom oito aqui dentro. Morreu, Marcelo? Morre. Merda. Ah, mas pelo menos pegamos. Pô, mas acho que é o Kevin, né, mano? Como é que eu vou estar de munição, Slug, se eu não tenho como selecionar munição, mano? Peraí, ó. Quem matou aí, ó. Eu sei que a munição Slug fazia bem, né? Não tem mais. Não tem, né? Não é como se eu pudesse escolher. Jezel. Eu vou pegar o outro que eu matei ele. Ah, ele tem munição aqui de M4, de, de Adar. Pra tu, pra Adar. Eu vou pegar essa Hunter dele, mano. Esse outro tinha o quê? Rocket Six. Posso ligar o outro boneco? Ele toca aí. Tô com o Adar, só que tem uma K dele aqui. Ele toca, eu vou levar esse MK3 aqui? Posso levar ele? Pode levar. Os Skabs dominaram o mundo agora, rapa. Quem manda nessa porra aqui é a gente. Ô, Tock, se quiser pegar o Adar aqui, vai querer? Não, pode ficar. É que não cabe mais. Ah, é? Então, drop... Tu não vai levar a Adar? Não, eu preciso... Eu tenho uma Kzinha aqui, eu tô sem munição. Vou ficar com a 12 só, então. É, vou ficar com a 12 só. Então, drop a Adar que eu vou levar, então. No corpo do outro cara tinha dois cartuchos de M4, mano. O que eu tô falando? Ah, então tá. Então, vou lá pegar. Ó, pega uma Kz. Tem aqui a Kz do cara. Quer pegar? Aí, ó. Ah, não, não. O que eu escolhi de jogar no chão? Eu tô com a Hunter aqui. Joguei, joguei. Você não vai usar? Não, pode pegar. Eu vou levar essa Hunter e... E a M4. O que é isso, mano? Dropar a mochila aqui com 100 dólares. É, foi a minha mochila antiga. Pode pegar. Ah, tá. Eu vou levar essa droga. Onde tá o carregador, o... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. No corpo do cara que morreu aí, ó. Quem tá de A4 aí, ó? De... De... De AK-47. Tropei aqui, ó. Show aqui, ó. É, Thiago Odão. Curtiu, né? Trabalha assim, Arthur. Parece um filme, né, mano? Mas... Mano, é porque, tipo assim, mano. Eu já tô costumando jogar a galera do... Do... Essa galera aqui, que é a galera do... Do XZ, né, mano? Os caras jogam mais táticos, viu? Eu tô ligado já o esquema que eles jogam. Tem. Então, mano, tem que ser... Tem que ser, tipo... Jogar em equipe mesmo, tá ligado? Tem que ser... O trabalho em equipe, mano. E eu sei que eles... Anjo. Meu Deus, Marcelo. Não é mais... De boa de jogar. Tem um... Tem um PACA aqui dentro que a gente precisa? Não. É porque eu errei todos os tiros. O cara pulou na minha frente, mano. Bom, só que isso não resolve a nossa situação. Errei todos os tiros mesmo. Já acabou a minha munição de shotgun. Essas eram minhas últimas balas de shotgun. Ó, vai ficar aqui um 6B aqui, ó. Vai deixar? É, mas não tem espaço, né? Mas tá zerado, não? Ah, mano. Faça o espaço pra esses 6B aí. Pela esquerda. Vamos pela esquerda porque o cara tava por aí. Ele vai ficar lá dentro esperando, né? Ele tava ali esperando a gente chegar. Com certeza. Sai dessa .50 aí. Vai, move. Que cobrindo. Quem que tá na frente? O Ritoque? Eu. Então vai, Douglas. Move. Se essa .50 pegar a gente, esquece. Ele tava bem na reta do Douglas aí. Posição. Movendo. Olha pra direita .50, Douglas. Tá vendo a .50? Sim. Faça os cálculos. Ele tava aqui, né? É melhor a gente ir pela esquerda que a gente vai por trás, tá ligado? Vamos lá. O cara vai tá esperando. Vamos por dentro. Ah, bati ele, bati ele. Consegui. Aqui, ó. Morreu? Não. Não, era player. Tá de mãozinha. Não, mano. Ele tava aqui mesmo. Não. Pode pegar a mãozinha. Será que era? Não, mano. Não era skev não, Douglas. Era player. Não, skev, cara. Olha a roupa dele. Não. O cara que a gente viu era player, mano. Era um capacete azul. Bonei azul, acho. Ou era, Ritoque? Não lembro o capacete. Mas ele tava... Era um will sack. Vou entrar pelos fundos. Tá pronto pra entrar, Ritoque? Ainda não, Alci. Pera. Entramos, Ritoque. Entrei também. Somos nós. Valeu de madeira. Pode estar dentro. Entra por portas diferentes. Mantenha posição no bolso. Sacanagem que não dá pra entrar aqui, né? Que paria. Ai, Pedro. Vai sair. Voltando. Pula por cima, mano. Do trem aí, do vagão. Ah, já voltei já. Invade o trem? Vamos. Vai, vai, vai. Entra. Vamos lá. Agora o bom tempo tem que ficar aqui, né? Por isso que não... Esperar um tempão. É... Seis minutos, mano. Depois que ele chega. Já vai sair já. PDR 1000. Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Ó, bandagem de dois aqui, ó. Tem a... 1x42 aqui também a mira. É, não cabe. Pra mim não cabe mais nada, cara. Olha, ele vai sair já já. Tô satisfeito. Obrigado. Tô olhando a porta dos fundos antes de entrar. Pergunta, que piloto esse trem, né? É. Esse negócio tem que pagar o trem, né? Ah, você não acredita, Douglas. Ah, tô ligado. Olha o que o Douglas já achou, mano. Não, mano. Que isso. Só vou pra casa de trem agora. Tá ligado aquele cara do ticket do trem? Que vai lá fora e vai assim. Aí faz o... Tá ligado? A pitinha pra poder entrar. Aí mexe o bracinho. Viu? Ah, moleque. O cara me reconheceu, pô. Anos... Anos trabalhando nessa indústria aí do trem aí, ó. Porra. Tomou... Sei lá. É um minuto. E esse é a questão. É um minuto. Agora vai ser um minuto, ó. 60 segundos. É o Nikita. É o Nikita que piloto o trem. Falaram aqui. Vai piloto. Vai piloto. Vai piloto. Vai lá piloto. Pode partir, hein. Vai só pra frente aqui. Última chamada. Bom, eu matei... Agacha um pouquinho. Agacha um pouquinho. O cara não põe meus joelhos no chão. Todos a bordo. Todos a bordo. Última chamada. Última chamada, senhores. Todos a bordo. Pô gentileza. Bom. Último trem de Tarkov. Tá saindo nesse momento. Último trem de Tarkov. Muito bom. Pena que... Pelo menos o Marcelo foi vingado, né? Ó, eu matei um. Se eu matei dois, eu matei esse cara ali, claro. Ah, Newton. Se a gente matar outros Skavios, os outros Skavios do mapa começam a atacar a gente. Eles tratam a gente de forma hostil, então a gente tentando matar pra poder... Eles não atacarem a gente e a gente ter paz. Aí chega um erro. É, vamos dizer assim. Vamos ver aqui o que que aconteceu. É, peguei um. Na perna. Ah, não. Peguei um cara que se chama Rocket Six. Será que foi o que eu matei? Ele dá três apitos. Ele dá um apito quando ele chega. Aí depois de cinco minutos, seis minutos, ele dá um segundo apito. Aí você tem um minuto pra chegar lá. E quando você chega lá... Nossa Senhora, útil pra caramba. É a última apita e pronto. Que bom, né?